Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. O programa de hoje vai tratar do 17º Congresso Eucarístico Nacional, que vai ocorrer de 15 a 21 de agosto de 2016. Poxa, mas está faltando um ano, o Tel já está fazendo um programa, falta um ano, mas está bem ali. E muitas são as preparações para este Congresso, que é tão importante, porque vai juntar os 400 anos de Belém, o Congresso Eucarístico Nacional, a festa vai ser muito grande. Enfim, temos que conversar sobre isso e posso até dizer que este é o primeiro programa de uma série de programas que iremos fazer sobre o 17º Congresso Eucarístico Nacional. Estou recebendo hoje aqui o Padre Gonçalo Vieira, que está aqui, é o nosso cura, o cura da Catedral, mas está como secretário-geral do Congresso Eucarístico Nacional. Boa noite, Padre Gonçalo, seja bem-vindo mais uma vez à Janela Aberta. Muito boa noite, é um prazer estar mais uma vez com vocês, chegando até os vossos lares, vossas famílias, esse momento tão importante para a Igreja no Brasil, que é, desde já, para nós em Belém, o ano eucarístico e também a realização desse 17º Congresso Eucarístico em 2016. Então, muito obrigado por vocês nos darem esta audiência na noite de hoje. Também estou recebendo o Padre Roberto Cavalli, que é secretário executivo do Congresso Eucarístico Nacional, mas é para o que Santa Luzia, aí de início eu não disser, Santa Luzia, saudar os nossos paroquianos. Santa Luzia, não é esse Padre Roberto? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Thelma, é uma alegria estar mais uma vez aqui com você, de maneira especial, falando agora do Congresso Eucarístico Nacional, como você falou, falta um ano, mas já está bem pertinho, os preparativos são muito grandes, e o nosso coração vai se alegrando ainda mais, por saber que há pouco tempo nós estaremos celebrando esta grande festa da Igreja de Belém e da Igreja do Brasil, aqui na nossa cidade. Eu queria que vocês explicassem, por começar com o Padre Gonçalo, o que é um Congresso Eucarístico Nacional? A gente ouve falar de tantos congressos, mas o que é um Congresso Eucarístico, Padre Gonçalo? O Congresso Eucarístico, você já diz, Congresso, unir, congregar, convergir. Segundo, Eucaristia. Então, o Congresso Eucarístico é a presença de fiéis que, em torno do mistério da Eucaristia, professam sua fé. Então, o Congresso, ele quer convergir, reunir os fiéis em torno da Eucaristia, para ali, publicamente, testemunhar sua fé na presença real de Cristo Jesus na Eucaristia. E, neste Congresso Eucarístico, a temática central é justamente Cristo, Pão da Vida, o Pão Descido do Céu. E, um Congresso Eucarístico, ele, dentro de sua configuração espiritual, social, pastoral, ele vai fazer com que as pessoas sintam-se mais movidas pelo Cristo, que é o Pão da Vida. E, dali, parte uma nova caminhada, renovada na vida dos cristãos e cristãs que participam deste Congresso Eucarístico. Vai ser realizado em Belém, mas já houve outros congressos na região norte, por exemplo, o 17º Congresso. Então, quer dizer, já houve outros congressos. Na região norte, o senhor sabe um pouco dessa história? Quantos congressos já houve por aqui, por esse lado? Tem. O 17º Congresso Eucarístico Nacional já diz que este será o 17º a ser realizado no Brasil. O primeiro foi São Salvador da Bahia, lá foi o primeiro Congresso Eucarístico Nacional na Arquidiocese Primais do Brasil, a primeira. E, de lá, vem passando por muitas Arquidioceses e Dioceses essa realização. É de costume ou tradição os congressos sempre de cinco e cinco anos. E, ali, a conferência dos bispos, a pedido de um bispo ou a ser bispo local, da realização do Congresso Eucarístico Nacional em sua diocese ou arquidiocese. O caso aqui do norte, nós já tivemos em Belém, em 1953, já tivemos em Manaus também um Congresso Eucarístico Nacional. Muito famoso até, né? Muito famoso o Congresso Eucarístico Nacional em Manaus, é de onde nasce a oração eucarística de número 5, do missal. E o próximo será aqui em Belém, no ano que vem, em 2016, com a realização de mais um 17º Congresso. E nasce, justamente, de um desejo do senhor a ser bispo em realizar em Belém esse Congresso para comemorar o que é a Eucaristia. É a memória viva do ressuscitado. Então, é o memorial, é a memória, bem diferente de um museu, de uma peça qualquer. A Eucaristia é a presença real de Jesus. Então, 400 anos de Belém será feita essa comemoração. Para dizer que, num Congresso Eucarístico, celebrando os 400 anos de evangelização de Belém, tudo começa no sacrifício eucarístico de Jesus. Quando Belém é fundado, quando aqui chegam os primeiros missionários, quando é introduzida a Santa Cruz, e com isso a celebração eucarística. Então, Jesus vem à frente, Ele está à frente, e começa, já há 400 anos atrás, a presença eucarística de Jesus em toda essa região amazônica. E, com isto, é o grande motivo do 17º Congresso Eucarístico Nacional se realizar em Belém. Deveria ser o ano, este ano, em 2015, conforme o calendário é de 5 e 5 anos. Mas, a pedido do Senhor ser bispo, para ser parte das comemorações dos 400 anos, nós iremos celebrar no próximo ano. E, Padre Roberto, os preparativos, o seu secretário executivo, né? Como é que faz, há quanto tempo que vocês estão preparando, como é que se começa a pensar num Congresso Eucarístico desta natureza? A gente, daqui a pouco, vai falar da programação para você, aguarde um minutinho o que vai acontecer, mas a gente queria que o Padre Roberto falasse um pouco dessa preparação. Nós já estamos trabalhando há mais ou menos quatro anos para começar a organizar este congresso. Então, tudo se inicia a partir de um tema, de um lema. Então, foi escolhido o tema, Eucaristia e Partilha na Amazônia Missionária, com todo este rosto amazônico da Igreja de Belém, e mostrando, assim, que nós, aqui da Amazônia, também podemos partilhar a partir daquilo que nós recebemos, pela nossa fé, pela nossa crença, partilhar com os outros também. Muitas vezes a Amazônia é vista somente com aquilo que recebe, mas nós queremos, então, mostrar que nós também partilhamos. E depois, o lema, eles o reconheceram no Partido Pão, né? Lembrando lá o discípulo de Emmaus, né? E desta busca também de reconhecer Jesus e de ainda, então, aumentar a nossa fé. A partir daí, então, foi criada a logo do congresso, foi se pensado, então, as comissões. Então, começamos a pensar as comissões que iriam fazer esta grande equipe, né? O padre Gonçalo, o Dom Alberto e eu formamos a comissão central do congresso. Porém, foi formada uma grande equipe, com várias comissões, para que aquelas comissões começassem a pensar. Liturgia, o que nós vamos preparar? Como é que vai ser o altar? Onde vai ser as celebrações? Segurança, o que vai ser preciso para a segurança? E assim, foi feito esse trabalho, né? E uma primeira comissão que foi trabalhar com bastante fervor no início, logo, foi a comissão teológica em busca de preparar o texto base. O congresso tem um texto base, né? Que servirá para o nosso estudo, que servirá para a nossa reflexão, que deve ser lançado daqui a alguns meses, para que, então, chegue a todos nós essa motivação também teológica que o congresso nos traz. E o texto base tem o objetivo de aproveitar, mais ou menos como a gente faz no Sírio, no Natal, encontros, discussões, momentos de reunião? Tem um pouquinho isso? Sim, já foi pensado isso, né? O texto base, talvez, em si, não. Porém, serão feitos subsídios para que isso aconteça. Mas, por exemplo, na paróquia, pode ter um encontro para estudar o texto base. Mas nós vamos tentar também fazer subsídios, vamos dizer assim, populares, aonde possa chegar a todos aquilo que o texto base quer repassar. Agora, Padre Gonçalo, o Padre Roberto está falando desse tema aqui, do Eucaristia, e partilha na Amazônia Missionária, do texto base. As paróquias estão envolvidas, é uma arquidiocese, né? As paróquias estão envolvidas também nessa discussão, por exemplo, de estar trabalhando esse tema, posteriormente, os párocos. Como é que está o envolvimento da arquidiocese em si, pensando o congresso? Um congresso eucarístico nacional, primeiramente, ele é uma estação própria da arquidiocese. É a arquidiocese que vai preparar o congresso, ela vai realizar o congresso, e as dioceses, arquidioceses, prelazias do Brasil, até mesmo fora do Brasil, elas são convidadas a participar. Aqui vem, então, esta denominação congresso eucarístico nacional, porque a matriz que é Belém prepara, executa, e todos no território nacional, a igreja, vêm participar deste congresso eucarístico. Então, se Belém é a sede, e Belém está preparando este congresso, as forças vivas na base da igreja de Belém, elas são primordiais, elas são importantes. Nenhuma paróquia fica alheia, nenhuma paróquia fica distante. Todas as paróquias estarão envolvidas para a realização deste congresso eucarístico nacional, pois é característico da eucarístia à unidade. Então, todas as paróquias unidas com o senhor a ser bispo, realizam o congresso eucarístico nacional. E é partir, então, desta organização, desta disponibilidade do serviço das paróquias, com seus parques, das forças vivas, é que faz e fortalece toda a base deste congresso eucarístico nacional. A coisa interessante que colocaram, eu achei muito sugestivo, a eucaristia, obviamente, a partir da Amazônia missionária. Esse aspecto do missionário ficou muito, muito interessante, porque a eucaristia está muito ligada à missão, não é, padre Roberto? O senhor falasse um pouco disso, da importância da eucaristia e missão na igreja. Isso tem tudo a ver com o que eu te falei no início, da Amazônia, que também é missionária. Se vê muito a Amazônia, como o quê? Que vem missionários para cá. As pessoas falam disso, a Amazônia é terra de missão. Terra de missão, né? Como se não pudesse sair daqui também missionário. Então, lembrar, por exemplo, todo o nosso projeto Igreja de Belém em Missão, nós estamos vivendo este tempo missionário, vamos dizer, muito forte, no Arquidiocese de Belém. Lembrar das Santas Missões Populares, que em tantos lugares foi feita e é feita com muito êxito. E esta alegria, então, de a igreja do Brasil olhar também para a Amazônia como esta igreja que também se evangeliza entre si, com seus leigos, com seus padres, com as forças vivas da igreja e se colocam à disposição da igreja. De vez ou outra, um padre, por exemplo, vai daqui de Belém para ajudar em outra região, e outra cidade. Sabemos, por exemplo, Manaus, aquela região ali do Amazonas, que muitos padres vão ajudar, porque é uma necessidade grande. Então, realmente mostraram esta força viva da missão na Amazônia. Dessas 11 comissões, Há algum integrante de outras dioceses vizinhas, por exemplo, que fala um pouco a Amazônia. Há alguém de Manaus, por exemplo, alguém de Santarém, alguém de algum outro lugar, ou todo mundo aqui de Belém? No primeiro momento, não. Porém, isso vai desencadear que participem. Por exemplo, nós teremos uma procissão eucarística saindo de Manaus. Uma procissão fluvial eucarística. Então, logo, lá o povo de Manaus vai ter que se envolver com isso aqui para que possa acontecer esta procissão. Então, devagarzinho, vai outros lugares também se engajando neste projeto. Muito bem. E agora, deste ano de 12 de janeiro de 2015 e 12 de janeiro de 2016, estamos vivendo o ano eucarístico. É isso, Luiz? Justamente de impreparação ao Congresso Eucarístico Nacional. Depois o Padre Gonçalo chamou o apoio cultural. Você não vai dar tempo de a gente desenvolver. Eu vou falar um pouco melhor para nós como é que está sendo este ano e as atividades que vocês estão realizando para chamar a atenção do Congresso Eucarístico. Tá bom? Não saia daí rapidinho. TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Jamela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje falando sobre o 17º Congresso Eucarístico Nacional. Estou recebendo os Padres Gonçalo Vieira, que é o secretário-geral do Congresso Eucarístico e o Padre Roberto Cavalli, que é o secretário-executivo. Você pode também já ter as notícias ou conhecer um pouco mais o site, fazer as inscrições que a gente vai falar um pouco melhor, mas eu gostaria de deixar um site aqui. O www.cn, que é o Congresso Eucarístico Nacional, 2016.com.br. Veja aqui esse endereço, www.cn2016.com.br. Vou falar daqui a pouco mais uma vez, mas você já pode acessar. Aí você vai ter as informações, vai ter a possibilidade de fazer as inscrições, ter o conhecimento de várias coisas que estão se realizando, vários eventos também que vão ser realizados sobre o Congresso Eucarístico Nacional. Inclusive, neste ano que iniciou o ano eucarístico, foi decretado o ano eucarístico, iniciou este ano em 12 de janeiro, vai até 12 de janeiro de 2016. Por que você pensou nesse ano preparatório? Bem, você, um Congresso Eucarístico Nacional, e pela importância da realização deste Congresso, já estava no coração da nossa Arquidiocese, um projeto de novena em preparação para o Congresso Eucarístico e os 400 anos de Belém. Que novena é essa? Era chamada novena dos anos. Os nove anos que estavam, como que antecedendo a realização dos 400 anos, nasceu da ideia de Dom Oranyi, na época, esta novena dos nove anos em preparação para o Congresso, os 400 anos. E a cada ano, na comemoração do aniversário da cidade de Belém, dia 12 de janeiro, em uma celebração, seja na Catedral ou na Basílica, trazíamos em evidência, naquele dia, o plano de pastoral da Arquidiocese, ou algo que estivesse dentro de um projeto de evangelização. Para a celebração deste Congresso, então, a Arquidiocese de Belém realizou, há uns dois anos, a sua Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. Com a elaboração do plano de pastoral para a Arquidiocese, a luz do documento de Aparecida, com a presença do Santo Padre, ainda cardeal, lá em Aparecida, na quinta conferência do Episcopado latino-americano, e caribene, nasce aquele documento, discípulos e missionários de Jesus Cristo. Então, daí, vai norteando o plano de pastoral da Arquidiocese, até chegar, com a CNBB, aquela ideia que nasce, após a Assembleia dos Bispos, das urgências da Igreja no Brasil. Então, vem cinco urgências, Estado Permanente de Missão, Comunidade de Comunidade, a Igreja, Escola e Casa da Iniciação Cristã, todas aquelas cinco urgências. Então, com o plano de pastoral, nós, então, elaboramos, junto com o Sr. Arcebispo, um projeto para o ano eucarístico. Esse ano eucarístico, iríamos vivenciar essas cinco urgências que foram extraídas da Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. Então, todas as paróquias fizeram suas assembleias paroquiais, encontros com os CPPs e outras comissões, e foram estudando esse documento das urgências de evangelização para a Igreja no Brasil. E, a partir daí, então, surge um projeto do ano eucarístico, que iniciou esse ano, em 2015, no dia 12 de janeiro, com a belíssima celebração na Catedral, que, quem sabe, a TV poderá ficar repetindo o momento daquela missa e em outros momentos, que ali já tem uma mensagem do que vai ser o Congresso Eucarístico como um aperitivo do Congresso Eucarístico. E lá, naquela cerimônia de abertura do ano eucarístico, todas as regiões trouxeram, através do seu logotipo, do tema de cada região, um pouco dessas urgências da evangelização da Igreja no Brasil. Então, o plano pastoral para o ano eucarístico em Belém está fundamentado nas cinco urgências da evangelização da Igreja no Brasil, que todos nós estudamos e preparamos. Como a vida sacramental, se é um Congresso Eucarístico, nacional, primeiro, vamos regularizar a nossa vida. Aqueles que se dizem, entre aspas, amasiados, fazer o casamento, regularizar a sua vida para a comunhão eucarística. muitos adultos que não são batizados, nem crismados, não é? Um aspecto sacramental. Toda essa área é sacramental, porque a Igreja é sacramento de salvação. Então, a partir dela, da Igreja, é que nós encontramos o caminho que nos leva de volta para o Pai. e também o lado social, sociopolítico, socioeconômico. É uma reflexão da realidade que nós vivemos, porque a Eucaristia, ela nos convida a estar próximo do irmão, diz o texto eucarístico. Quem comunga do corpo e sangue do Senhor, comunga também da vida do seu irmão. Então, levar a uma eficácia da Eucaristia na sua vida em prol do irmão e da sociedade. Então, o projeto do ano eucarístico é muito bonito. Ele parte de uma espiritualidade para que o homem se encontre com Deus. Ele torne-se santo, um santo engajado, que trabalha no cotidiano da nossa vida. Esse é o desejo da vivência e preparação. Para isso, vem, Theo, um dos momentos bonitos da Arquidiocese de Belém, que é o surgimento da Escola de Missionários. Então, lá no plano de pastoral está criar uma escola para missionários e missionárias, a partir do projeto Igreja de Belém e Missão, onde o Monsenhor Cílio se engaja, empenha-se muito bem nisto. E cada paróquia tem o seu projeto Igreja de Belém e Missão, onde os missionários indicados participam dessa escola e eles tornam-se articuladores. Vêm para as paróquias e nas paróquias deverão motivar. Então, todas as paróquias, posso assim dizer, uma ou outra, talvez, mas todas já têm o projeto Igreja de Belém. é um dos sinais do ano Eucarístico. Depois, a adoração. A Eucaristia instituída sempre na Quinta-feira Santa, sempre nas paróquias nós temos adoração. Mas no ano Eucarístico, favorecer aos fiéis momentos de adoração mais participada, mais dialogada, com piedade, favorecendo as igrejas dias próprios, não só naqueles, para as confissões e atendimento da misericórdia, do aconselhamento. E daí vai. É uma coisa belíssima, vasta, muito vasta. Certo. Agora, o padre Roberto, o senhor é da paróquia de Santa Luzia, qual é a região episcopal? Santana. Santana. Por que ficou responsável a região Santana? Pois é, dentro do ano Eucarístico, eu gostaria só de incrementar um pouquinho o que o padre Gonçalo falou, que está acontecendo uma coisa muito bonita nas paróquias, que chama-se a Semana Eucarística Missionária. Uma semana totalmente dedicada para se trabalhar em missão e para se dar esse relevo à Eucaristia, colocar a Eucaristia. Então, nós estamos ouvindo assim, o padre Gonçalo aqui, que é o nosso vigário episcopal, inclusive, da nossa região Santana, o padre Gonçalo, na nossa reunião do clero da região, vimos assim, depoimentos dos padres, coisa muito bonita mesmo, muito maravilhosa que aconteceu nas paróquias através dessa iniciativa proposta pelo ano Eucarístico. E uma outra coisa que é importante lembrarmos, que o convite de todas as paróquias associarem o tema da festividade da sua paróquia com a Eucaristia, para que toda arquidiocese, então, tenha nas suas festividades temas eucarísticos, né, e assim, então, nós vamos... Cada um puxa para si o tema, né, aproveita. Isso. E com isso, divulgamos mais ainda o Congresso Eucarístico Nacional, e buscamos, assim, viver na paróquia. É muito legal, porque nós encontramos as pessoas e sempre perguntam, e o Congresso Eucarístico, como é que vai? E a gente sempre faz uma explanação, ajuda alguma coisa, escola da fé, em preparação também, então, isso vai ajudando a que as pessoas também possam ir tomando consciência daquilo que vai acontecer em Belém, que não é só um evento grande, onde vamos ter várias coisas, mas que nós vamos viver a espiritualidade eucarística naqueles dias. E também houve várias... Já houve alguns eventos em relação a este ano, a TV Nazaré, que fez a transmissão do hino, né, do Congresso, muito bonito, por sinal. Eu queria que vocês comentassem um pouco disso e outros eventos que vocês vão realizar este ano. Nós estamos nesta, vamos dizer assim, reta de começar a realmente massificar aquilo que vai acontecer no Congresso Eucarístico Nacional. Então, nós tivemos o hino do Congresso Eucarístico Nacional com a letra do Padre Carlos Augusto, aqui da nossa arquidiocese, e com a música do Maestro Paulo José, que é o responsável, ajuda no coral da Escola Cantoro da Catedral. Então, temos um hino regional, feito aqui por pessoas nossas. E, devagar, nós vamos desenvolvendo, então, alguns momentos, por exemplo, no dia em que tivemos o aniversário do senhor arcebispo e o acolitato dos daqueles que irão depois de ordenar diáconos, inclusive você estava, foi feita, o Dom Alberto fez a inscrição, a primeira inscrição do Congresso Eucarístico Nacional, dando esse pontapé para esse momento muito importante. Depois nós iremos falar melhor, né, das inscrições, que é o momento realmente singular do Congresso. e depois vão acontecer ainda outros eventos que nós estamos organizando, tentando articular para dar ênfase a esse Congresso. Bem, Padre Gonçalo, temos o Sírio. O Sírio deste ano, agora de 2015, vai estar pensado, né, para se conectar um pouco com o Congresso, não é isso? O que você tem a falar um pouco para nós sobre o Sírio deste ano e o Congresso? É. Primeiro, para falar do Sírio, porque o tema do Sírio deste ano fala sobre Maria, Mulher e Eucarística. Dentro do Congresso Eucarístico Nacional, na terça-feira, dia 16, será a jornada pastoral em todas as regiões episcopais. Cada região episcopal vai tratar um tema e elaborar um dia, né, jornada pastoral naquela região episcopal. E o Sírio de Nazaré deste ano já nos prepara para o Congresso Eucarístico Nacional, pois, quando ele se realizará em agosto, é antes do Sírio, né, então, o Sírio é em outubro. Então, este ano, por ser o ano Eucarístico para Belém, se escolheu o tema Maria, Mulher e Eucarística. E a Basílica Santuário será uma das regiões representando um dos rios, né, onde vai se estudar justamente este tema da figura de Maria, Mulher e Eucarística. Ora, falar do Sírio, às vezes, podemos pensar apenas no aspecto folclórico, numérico, daquela quantidade gastronômica e tantas coisas. Mas, eu vejo que o Sírio de Nazaré este ano é um passo muito forte e importantíssimo na realização deste Congresso. Porque nenhum evento no mundo tem a capacidade de entrar nas famílias, nos lares, sejam católicos ou não, como a peregrinação para o Sírio. É verdade. A peregrinação, a preparação. Porque chega o dia do Sírio, você pode se envolver com toda aquela beleza de número de pessoas, aquela preocupação se a Santa chega ou não chega na hora certa na Basílica. Se vão cortar ou não a corda, né? Você vai cortar a corda e aquele fuxico do outro, né? Então, quando algo já aconteceu muito mais importante, que foram as peregrinações. O gostoso da festa é a preparação. Eu acho assim. O gostoso da festa é a preparar a festa, né? E Nossa Senhora foi aquela que preparou a festa do primeiro sinal de Jesus, da manifestação de Jesus lá em Caná, na Galileia. quando ela vai pedir aos serventes que façam tudo o que ele mandar e disser. Então, mulher eucarística, o que é eucaristia? Por que Maria é titulada como a mulher eucarística? Porque a eucaristia, Jesus, eucarístico se transforma em nós e nós nos transformamos nele. Quando Maria recebe o anúncio do anjo, ela se transforma nele. O Espírito, ela está cheia, repleta do Espírito Santo. E o que é que o Espírito Santo faz nela? Deus, ali ele obra a graça e faz o corpo e o sangue. Redentor no seu ventre torna-se carne. Talvez essa visão que falta ter esse esclarecimento. Quem eu sou? Qual a minha participação no sírio? O que é que o sírio representa para mim? Maria é mulher eucarística. Antes, durante e depois. Então, acho que esse sírio de 2015, em pleno ano eucarístico, é para fazer da Basílica um local de peregrinação, de encontro com Jesus. Isso é importante. Maria, ela leva nos braços Jesus para representar o que ela tem em si. Ela está cheia toda de Deus. Muito bem. No próximo bloco, iremos falar sobre as inscrições e sobre a programação do Congresso. Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre o 17º Congresso Eucarístico Nacional. Estou recebendo os padres Gonçalo Vieira e o padre Roberto Cavalli, que são, respectivamente, secretário-geral e secretário-executivo do Congresso. E as inscrições você já pode começar a fazer, você deve acessar o site www.1002016.com.br 100, C-E-R-N do Congresso Eucarístico Nacional 2016.com.br O padre Roberto já falou que na missa do dia 15 de agosto, o Dom Alberto fez a inscrição online, fez a primeira inscrição, foi transmitida aqui pela TV Nazaré e queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre as inscrições. Só pode ser feito online? Como é que faz? É, nós estamos com, iniciamos agora, o Dom Alberto dando este pontapé inicial, assim, para as inscrições. então, o site está à disposição. Aquela pessoa que tiver dificuldade, claro, para acessar na internet, quiser ir até a Cúria, pode vir, mas nós pedimos que possa ser feito pelo site para que agilizar melhor as coisas. Então, você que queira participar como congressista, é muito importante, Theo, nós lembrarmos da importância da inscrição, porque, muitas vezes, quando um evento ocorre na cidade, as pessoas da cidade pensam, se querem participar, não precisam se inscrever. Exato. Eu sou de casa, né? É, eu sou de casa, então, eu não preciso me inscrever. Mas não, se você quiser participar de todos os eventos, realmente, do congresso, então, você irá fazer a sua inscrição. Ao fazer a sua inscrição, você vai se inscrever no Congresso Eucarístico Nacional. Lá, quando você for se inscrever, então, você terá um link que vai perguntar se você quer participar de um outro evento, que dentro do Congresso Eucarístico Nacional acontecerá, que é o chamado Simpósio Teológico, que faz parte do Congresso Eucarístico, mas este é uma inscrição específica. Então, aquele que vai se inscrever, se quer participar também desse simpósio, ele vai. Existem duas categorias, para os leigos e para os sacerdotes. Então, aquele que for sacerdote, vai clicar lá, na categoria de Padres, e vai se inscrever nessa categoria, que é uma inscrição diferenciada para o Congresso. Além desta inscrição, para você ser congressista, você também pode se inscrever para ser voluntário. Muitas pessoas, às vezes, nos falam, mas padre, eu quero ajudar, como é que eu posso ajudar? Então, você pode se inscrever como voluntário do Congresso Eucarístico Nacional. E também, aquelas pessoas que querem acolher alguém. muitas pessoas virão a Belém para participar deste Congresso. Então, se você quer também ajudar na hospedagem, lá no Congresso, você pode buscar lá onde se inscrever para ser um hóspede solidário e ajudar também a acolher essas pessoas. Muita gente pergunta, paga alguma coisa? Para ser congressista, sim. Há uma taxa para os leigos de R$ 50,00, para reserva material, tem todo um... um custo. Um custo também, caixar, etc. Então, há essa taxa e contribuição também para o Congresso Eucarístico. Depois a gente vai falar um pouco do Congresso Teológico. Padre Gonçalo, onde vai ser realizado o Congresso Eucarístico? Muita gente está perguntando. Vai ser tudo lá na Catedral, na Basílica? Onde é que vai ser realizado? Em 1953, a Praça Valdemar Henrique, ali se realizou o Congresso Eucarístico, de 1953. Então, muitos lembram com saudade daquele belo Congresso preparado pelo saudoso Dom Mário de Miranda e da Vilhas Boas. Então, toda aquela região ali é entrada em NASA. Mas, para o de 2016, pensamos em um local onde pudesse dar conforto, segurança, visibilidade. E não poderíamos escolher outro local. Até mesmo seria um pecado se fôssemos construir um ambiente ou escolher um lugar para edificar ali uma estrutura para o Congresso. Então, pensamos no estádio do Mangueirão. O Mangueirão será como o que? A Catedral Nacional Eucarística. A Catedral Eucarística Nacional. Ali se realizará o milagre onde celebraremos o Santo Sacrifício Eucarístico de Jesus. Dia 15 será a abertura. Na sexta-feira a Primeira Eucaristia das Crianças. Na quinta-feira a Primeira Eucaristia das Crianças. Na sexta-feira o encontro com a juventude. E no sábado à noite como que um pré-encerramento do Congresso Eucarístico. Então, são quatro solenes celebrações no Estádio do Mangueirão. Sempre a partir das quatro horas da tarde a concentração e lá será montada toda uma estrutura para isso. que vocês nem imaginam. Desde a caixa de fósforo está se pensando. Em um tudo será um... Se um dia é um mega evento, imagine quatro dias. Com certeza. a estrutura, o altar, monumento, tudo aquilo que será necessário, segurança, entrada, saída, iluminação, tudo, tudo está sendo pensado. Claro. Para que seja um encontro com Cristo na Eucaristia desde o dia quinze, no dia, na quinta-feira, no dia, na sexta e no sábado. Essas três noites onde vamos acolher os bispos e padres do Brasil afora. Fieis vindo do Brasil inteiro para Belém para a realização deste congresso. Porém, um congresso eucarístico não é só a celebração, só o encontro na Eucaristia. Nós vamos ter no hangar. O hangar vai sediar a feira católica, será uma oportunidade para o povo do norte que nunca participou de uma expo católica, mas não será bem uma expo católica, mas uma feira católica. Eu estive presente na última expo católica em julho em São Paulo e acolhida das pessoas que virão a Belém para trazer seus produtos belíssimos, liturgia, um ramo litúrgico de velas, de paramentos, vinho, medalhas, imagens, incenso, enfim, toda essa estrutura que no cotidiano a gente usa e que hoje vem com facilidade no comércio. Então, nós teremos também desde o dia 14 ao dia 21 lá no hangar, no centro de conversão. Neste mesmo local e momento da feira católica terão shows com cantores católicos, bandas católicas, nós teremos palestras, nós teremos pequenos simpósios nas salas sobre assuntos e temas próprios voltados para a Eucaristia, para outros momentos e na quinta e sexta-feira daquela semana será o simpósio teológico lá também no hangar. No hangar. Esse simpósio teológico são vagas limitadas, mas abertas aos padres, bispos, leigos, seminaristas, povo de Deus em geral. Então, será um simpósio teológico, com vários temas, né? Serão quatro palestrantes de relevância e peso no campo da igreja, como o Monsenhor Marini, que foi o cerimoniário de São João Paulo II, e ele é o responsável pelos congressos eucarísticos internacionais. E o Monsenhor Marini já está confirmado com o Dom Alberto, ele vem a Belém para o simpósio teológico litúrgico, nesse campo da liturgia. Mas nós teremos também o simpósio sobre a moral, sobre a questão bíblica, Mariana, e outros temas dentro desse simpósio. Nós teremos também a grande jornada pastoral nas paróquias, nas regiões episcopais, na terça-feira. nós vamos ter a chegada da procissão fluvial vindo de Manaus na quarta-feira. Dia 17 de agosto. Dia 17 lá no portal da Amazônia, né? Nós teremos a jornada da misericórdia nas paróquias no sábado pela manhã. E teremos no dia 21 o grande triunfo eucarístico quando sairá da Basílica Santuária após a missa, a procissão com o Santíssimo Sacramento até a catedral. Lá no Forte do Castelo será feita solenemente o Tedeu e a bênção eucarística marcando os 400 anos de Belém e o encerramento do Congresso Eucarístico Nacional. E vários outros eventos culturais, sociais que nós teremos durante aquela semana. Será uma semana muito intensiva. na catedral todos os dias às 18 da manhã teremos as missas com os cardeais cada dia um cardeal celebrará a Santa Missa nas igrejas determinadas e credenciadas serão as missas e outros ritos né a missa tridentina e outras missas serão realizadas nas igrejas que serão credenciadas e também o Santuário Eucarístico da Arquidiocese que é a Igreja das Messias e outras igrejas que também serão referencial para a adoração solene à Santíssima Eucaristia. Olha no meio de toda essa programação alguma coisa eu devo ter esquecido né nossa imagina tem coisa mais aí que memória né valeu e tudo mais então aqui está um pouco do esboço daquilo que nasceu do coração do senhor arcebispo nós somos os secretários mas a alma de tudo isso é o arcebispo né ele que está com o congresso na cabeça e nós até dizemos quem é Dom Alberto é o congresso o congresso é Dom Alberto é ele o congresso o Caí com certeza ele realiza ele que vai conduzir o congresso para o bem o bom êxito afinal ele é o arcebispo pastor da igreja de Belém é isso aí muito bem então vamos repetir o site www.100.com com N congresso eucarístico nacional 2016 .com .br pode entrar deve entrar nesse site você vai fazer a sua inscrição bem deve fazer a inscrição até porque com a inscrição a gente precisa fazer a organização enfim sem inscrição fica muito difícil aparecer na hora né padre Roberto com certeza o receio é esse eu conheço o padre Roberto eu conheço o padre Gonçalo essas horas não dá para a gente tentar fazer alguma coisa porque tem toda uma organização como o padre Gonçalo falou das vezes que a gente trabalhou no Mangueirão né padre Gonçalo esta é a vez que nós vamos realmente fazer uma estrutura nunca feita das nossas celebrações no Mangueirão será uma coisa muito bem organizada né com uma estrutura imensa muito pensada com muitos detalhes para que nós possamos acolher muito bem a todos que irão participar conosco do congresso eucarístico seria deselegante de nossa parte dizer que será proibida a entrada do Mangueirão pelo contrário todos estão convidados o primeiro passo faça sua inscrição para ter direito ao kit ter direito a vários eventos e acesso durante o congresso eucarístico em vários lugares depois a configuração do Mangueirão nós estamos fazendo os credenciados a parte do clero parte celebrativa e também tem a geral aquela parte grande que ficará aberta para os fiéis do modo geral porém esse povo terá que na sua paróquia em outros pontos receber um credencial para ter acesso ao Mangueirão porque você sabe que esses eventos de massa tem o limite então quando chegar a tal número a catraca para e pronto por questão de segurança e tudo mais para que o evento não tenha esse problema e dizer que eu fui impedido nós vamos ter o Mangueirinho o novo estádio que está sendo construído aonde você poderá ter acesso telões estarão montados disponíveis dentro do Mangueirinho e em torno do Mangueirão também nós teremos telões para que as pessoas a gente imagina eu acho que seja assim quem vai para o Congresso Eucarístico é encontrar com Jesus se não conseguir entrar não vai fazer barraco lá na porta procurar o lugar onde vai assistir onde você vai participar isso é tão bonito a compreensão mas para que tudo estará preparado o local também vai estar todo preparado para receber as pessoas o importante é isso chegar cedo fazer sua inscrição procurar saber na sua paróquia em que você pode ajudar inclusive nós estamos na grande campanha financeira porque um Congresso como este não é barato tudo é pago tudo tem o seu custo tudo tem o seu valor então nós estamos com o projeto eu não sei de qual a conta bancária mas procure aqui a Fundação Nazaré e a Cúria pelo próprio site do Congresso e fazer suas doações em 1953 houve uma grande coleta de joias em Belém para a confecção da custódia eucarística não falamos ainda da belíssima custódia que está sendo confeccionada que vai ser belíssima mesmo a nova custódia então quem sabe você que está nos ouvindo já vai reservar uns tostõezinhos aí né ou então algum empresário vai dizer eu quero bancar a custódia eucarística não diga agora quanto vai sair mas se alguém quiser me procure depois ali você pode ajudar tem muitos e muitos e muitos meios de você ajudar e eu digo em nome do seu arcebispo colabore nós estamos precisando de ajudas para a realização deste Congresso muito bem certo então para você que quiser participar do Congresso acesse novamente o site www.1002016.com.br você vai novamente ter todas essas informações que fizemos no programa de hoje e com certeza faremos outros programas sobre o Congresso eucarístico para dar maiores informações e atualizar o que estará sendo feito é desejo da Comissão que entre breve e logo esteja pronto aquele programa chamado Minuto do Congresso ou Momento do Congresso ok então isso vai estar sendo pensado e elaborado muito bem queria agradecer a ambos os padres que estiveram aqui Padre Roberto Padre Gonçalo 15 segundos para suas considerações finais Padre Roberto por favor é uma alegria sempre ter estar aqui com você participando levando as informações do Congresso eucarístico nacional para todos aqueles que nos assistem pela nossa TV Nazaré e convidamos a todos a fazerem parte deste grande evento da nossa Igreja de Belém fazendo parte desta história é muito bonito quando a gente encontra as pessoas dizendo eu participei do encontro eucarístico do Congresso eucarístico de 53 então você também fará parte da história participando conosco deste Congresso eucarístico aqui da nossa cidade Certo Padre Gonçalo suas considerações finais por favor deixo para cada um de vocês o convite de ser um discípulo missionário de Jesus Cristo como esse que alimenta-se diariamente da Eucaristia e fazendo conosco esta unidade para o bom êxito do Congresso eucarístico nacional Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém muito obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje até a próxima semana em mais um Janela Aberta até lá tchau tchau Música Obrigado.